Música Hoje o AceleraMotor é especial e exclusivo para você Estamos aqui na largada das mil milhas brasileiras, terceira edição Onde vocês vão ver Jaguar, MG, BMW, Corvette, Mercedes Diversas marcas, carros históricos que estavam guardados até em museus Em coleções particulares, o pessoal tirou do cavalete E vamos acelerar por três estados Acompanhe conosco agora aqui no AceleraMotor Música Bom, aqui nas mil milhas brasileiras são vários carros especiais, exclusivos Mas esse aqui em especial me atraiu aqui Eu vim conversar com o Ricardo que vai falar um pouquinho pra gente desse inglês aqui Ricardo, obrigado por nos receber aqui E conta um pouquinho dessa tua joia rara Então, esse é um carro, um exemplar único aqui na América do Sul É um Austin A105, seis cilindros Ele veio pra cá em 95 Pra uma competição do Rally Londres-México Ficou jogado aí Aí alguém trouxe pro Brasil E eu encontrei jogado numa fazenda Com câmbio aberto, motor aberto E resolvi encarar dificuldade E hoje é esse o prazer aí, né? Um carro feito pra Rally Ele tá todo homologado pela FIA Porque esse Rally exige isso, né? Então, é um carro muito gostoso Ele tem seis cilindros, tem muito torque Tem um ronquinho gostoso também Então, por onde passa, chama atenção E é agradável dirigir apesar do peso, né? Eu costumo dizer que faço academia aqui Além do calor, eu perco um pouco de peso Dirigi-lo exige esforço físico Sauna e academia junto num carro só Então, último prazer, né? Último agradável Dirigir e fazer academia Achei interessante, uma senhora passando aqui Ela apontou pro carro e falou Olha, uma ambulância, não tem nada a ver, né? Não, não Ele tá configurado pro Rally E por isso as pessoas desconhecem o fato do farol na capota Que ajudava nas provas de terra Poeira, areia, tudo E eles confundem isso com uma ambulância, né? Alguns acham que é da polícia também Que é pra localizar a casa Iluminar a casa com o farol, né? Mas não é nada disso É a versão de Rally mesmo Em 1957 Era assim que se fazia E apesar de ser único e exclusivo aqui na América Não é carro de museu que fica parado em casa Você tava me falando que você anda com o carro pelo menos umas três vezes por semana Três vezes por semana Vou pro meu trabalho Volto, uso na chuva É carro de uso mesmo É pra... não é guardado, não Pra ter prazer, né? Senão, carro parado dá problema Então quanto mais usar, melhor ele fica Mais redondo Bom, Ricardo A gente deseja toda a sorte do mundo pra você nessa prova E se diverte lá no Velocitaque É especial andar lá Vai ser muito bacana Esse carro tem uma característica, viu? Ele aderna na curva Parece uma lancha Então, ó, não divida a curva com o Ricardo, hein? Não, não, eu posso bater o teto É isso aí A gente vai continuar E a gente vai estar acompanhando aqui a chegada Obrigado Esperamos uma boa classificação Obrigado, foi um prazer, viu? Tá bom, obrigado Bom, pessoal, acelera motor Estamos aqui com o Luiz César Que é presidente do MG Clube E diretor de prova Que vai contar um pouquinho pra gente Da prova desse ano E quais são as principais diferenças Dos anos anteriores Bom, em primeiro lugar Muito obrigado por ter comparecido A nossa largada É o terceiro ano que nós fazemos As mil milhas históricas brasileiras É um evento de caráter internacional Está no calendário mundial Está no calendário mundial da FIVA Que é a Federação Internacional de Veículos Antigos As regras são sobre as regras da FIA Historic Nós temos 51 carros de largada E nós temos também alguns carros que ficaram no caminho aí Um pessoal que vinha da Argentina Que ainda está chegando Está no Rio Grande do Sul Dois carros quebrados ainda Mas isso acontece em rali de média distância São 1.600 quilômetros Nós vamos percorrer três estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais Depois voltamos de novo para São Paulo no domingo Temos uma prova Esse ano a prova tem uma característica diferente Primeiro ano vai ser disputado em rali Até o autódromo Velocitar em Mojiguassu Lá nós disputamos duas baterias de dez voltas Cada carro Isso dá mais ou menos uma hora Uma hora e quinze Lá dentro do autódromo E depois nós regressamos à prova de pista E eu vi, notei que tem uns pilotos com um sotaque diferente ali Temos pilotos internacionais? Tem, tem piloto argentino Tem piloto uruguaio Tem piloto Tem um time de Portugal Tem um time da Alemanha Enfim A prova está ganhando corpo nesses três anos já Nós já estamos habilitados Depois desse terceiro ano A fazer um campeonato mundial da FIBA E na Europa já tem muitos adeptos O ano que vem Nós vamos ter mais equipes italianas e portuguesas Que vão participar da prova Os portugueses não vieram com carro próprio Quer dizer, é carro próprio Mas eles compraram carro aqui no Brasil Bom pessoal, vocês viram MG Club está de parabéns pela organização desse evento E acompanhem conosco agora as imagens aqui no Acelera Motor Bom, rodando aqui no estacionamento do Guatemi Encontrei a minha paixão Não é o Goy não, é o carro dele Mini Cooper Goy, fala um pouquinho pra gente da sua primeira participação E do que você espera agora para a segunda participação Olha, eu participei a primeira vez em 2011 Foi a primeira edição das Mil Milhas Nós terminamos em sexto lugar na classificação geral Foi bem legal Ano passado eu não consegui participar E agora vamos ver como é que vai ser Estou bem empolgado Fiz bastante modificações no carro Ele está bom pra caramba E vai dar certo Mas tem alguma modificação que pode falar? Ninguém vai ver não Pode falar pra gente Não, não, só coisa Coloquei um freadisco que era tão boa Dei uma mexida na carburação Deixei ele um pouco mais nervosinho E com relação a esse ano A gente vai ter Vão ter duas baterias lá no Velocitar No autódromo O que você espera lá para essas duas baterias Que vão ser importância somatória final? Olha, deve ser bem interessante Eu nunca fui nesse autódromo Mas estou com vontade de acelerar mais a regularidade Mas vai ser bem divertido E a hora que você vê Tem uma curva lá Que você vai encontrar um macaquinho Fechando ouro, tampando ouro E você lembra da gente Porque realmente o lugar é maravilhoso Pô, certeza Eu estava até dando uma pesquisada Para ver como é que era o trajeto Eu vi lá Ele Antes da curva Mas isso é bem legal Tomara que não chova Mas aparentemente não Está bem só Bom, boa sorte para você E continue com a gente aqui no Acelera Motor Bom, pessoal Estou aqui agora com o Gustavo Leme Que vai correr com essa Porsche maravilhosa É o segundo ano que você está participando O que você espera para esse ano? Olha, primeiramente Divertição, né? Eu acho que são uma semaninha Que eu tiro para relaxar Aproveitar, bem Curtir o carro Os amigos todos aqui E se der para tirar um resultado bom Melhor ainda Com certeza E o grande lance aqui Dessas mil milhas brasileiras É tirar esses carros clássicos Essas raridades Da garagem Porque tem muitos carros Que ficam no cavalete E tal, não O pessoal tira E coloca para acelerar nessa prova Que tem Não é tão simples assim, né? Tem alguns trechos Principalmente a prova noturna De Campo Jordão Que não é para qualquer um, né? Não Tem complicações A parte do autódromo Eu acho que vai ser uma parte Que vai ser bem difícil Porque você está repetindo sempre O mesmo trajeto Tem a parte de deslocamentos Às vezes você vem atrasado No deslocamento Você tem que tirar o atraso Para chegar lá no horário certo Na sua relargada Essa prova, como você falou Que chama Prova do Saci, né? Que vai ser em campo à noite Na primeira vez Foi um desafio grande Tinha neblina Foi bem complicado Mas foi muito divertido também Pessoal Continuamos aqui No Acelera Motor Acelera Motor Oferecimento Milk Mellow